Transcrição e Legendas Pedro Negri O dinheiro é só uma consequência As ilhas é o que eu mais queria, na verdade Ou seria o contrário? Já tô todo confuso, já tô todo confuso Nem começou a brincadeira, já tô confuso Mas é aquele negócio, o jogo tá em desenvolvimento O jogo é muito mais do que isso que a gente tá vendo E essa versão alfa aqui, ela tem um limite Qual é o limite? É a gente conseguir fazer ilhas Caras, caras, caras até o momento que a gente não vai conseguir Mais de jeito nenhum Pegar uma ilha, porque vai tá muito caro Então acho que a gente vai chegar nesse gargalo Nesse episódio, eu acho Vamos ver, né? Deixa eu ver como que tá o sistema De skills, pra onde que a gente ia Pra onde que a gente não ia A última coisa que eu peguei, acho que foi isso daqui E eu tenho que descobrir pra onde que eu vou na árvore, né? Talvez os commodities Seja legal, reflorestamento também Uma coisa que a galera comentou É sobre a picareta, o pessoal falando Não, Luca, pega a picareta de ouro Porque não vale mais a pena pegar frutas rápidas Mas não é só as frutas rápidas que me interessam Na verdade as frutas rápidas só eram importantes No começo, né? Agora realmente não é mais relevante Mas o que faz diferença agora É outro elemento Que no caso seria as pedras Quebrar pedras com uma picareta ruim demora mais A gente dá mais hits E quanto mais hits nas pedras Maiores são as chances de conseguir uma pedra preciosa E a pedra preciosa, a gema É o que tá fazendo a gente ganhar dinheiro aqui, né? Por isso que eu acho que a upgrade não compensa Embora esteja cada vez mais difícil de fazer qualquer coisa Porque toda a ação que o personagem faz Tá consumindo cada vez mais fome Mas enquanto eu não passar fome Enquanto a coisa não ficar feia de verdade Eu vou continuar aqui acreditando na picareta de ferro Vou vender as pedras preciosas E ganhar XP com isso Passei de nível Só vendendo as pedrinhas aqui na humildade Agora eu tenho que decidir Eu foco em mais fortuna Ou foco em tentar buscar Abrir novas possibilidades de upgrade Por exemplo Alquimia é uma coisa que não existe no jogo Beleza? Então não vai dar nenhum benefício Porém Talvez E só talvez As outras magias que estejam acima Né? Aqui da direita Onde vai abrir Elas sejam de boa qualidade Elas compensam bastante Às vezes alguma coisa melhorando a eficácia das pedras Só que é difícil De arriscar nisso aí Vai que não Né? Vai que eu estou enganado Eu não estou precisando de muita madeira Eu preciso de carvão Mas eu não vou focar muito na madeira Vou deixar para focar na madeira Depois que eu fizer a picareta de ouro Então o reflorestamento pode esperar um pouco Comodities Eu acho que eu não vou começar vendendo agora Então eu acho que eu vou realmente dar um tiro no escuro Porque eu não conheço a árvore de skills desse jogo De itens Especialmente da área da magia aqui Porque não tem nenhuma justificativa São poucas as justificativas Já que muita coisa não foi implementada ainda Mas acho que eu vou fazer isso Na esperança de destravar alguma coisa boa Ou eu vou aqui em Farming E aí eu libero mais duas áreas também Ou aqui em Irrigation Foragem pode ter coisas bem interessantes Para a gente ainda E aí? São apostas, né? Bom, eu vou começar por aqui mesmo Pelo Farming Só que eu nem vou fazer fazenda, né? A única coisa que eu quero fazer aqui É abrir espaço para novas habilidades Talvez alguma delas seja boa Se bem que eu acho que por aqui vai aparecer a pesca também Sendo que a pesca eu já estou utilizando os recursos da pesca Já posso fazer a armadilha de peixe antes da hora, né? Não sei porquê, mas vamos lá, vai Vou pegar o Farming para abrir espaço mesmo E depois a gente vai abrindo mais espaço Tentando encontrar coisas legais Ah, apareceu só coisa ruim, né? Aqui, ó Unlock Fish Traps Isso eu já tenho Fishing Rods Eu nunca fiz um Vale de Pescar nesse jogo Mas acho que não deve ter benefício, não Foi, foi, foi Foi uma coisa complicada, para falar a verdade, viu? Acho que eu vou depois para o Shepherd Pastor, né? Só para abrir mais ainda Mais espaço A gente tem que ir apelando, né? A gente tem que ir descobrindo a árvore Não tem jeito Eu até procurei na internet Uma foto com todas as skills abertas, né? Para eu saber qual caminho que eu ia fazer Para traçar uma estratégia Mas não tem Eu pelo menos não encontrei Oxi Não estava nem mirando a galinha, bicho Nossa, o jogo tem sérios problemas de mira Olha aí, velho Meu Deus do céu Eu estou mirando lá em cima Eu só queria derrubar a flor, velho Só queria derrubar a flor Matei duas galinhas Matei uma árvore Eu só queria pegar uma flor Já vou passar de nível de novo, mano Estou fazendo o básico aqui, ó O bagulho vai que vai, mano É uma beleza isso aqui, mano Bom, vou em Shepherd mais uma vez Tiro no escuro A procura de novidades Que possam me ajudar bastante Fazer pano não é importante Nem ter amor dos animais Ah, peraí Ganhei 25% a mais de energia ao comer Isso pode ser bem interessante Para falar a verdade Já que o meu problema vai ser comida Com isso daqui A cada três peixes que eu comer Vai ser equivalente a quatro peixes Vai resolver um pouquinho o problema Vai amenizar Esse tipo de coisa Eu estava procurando mesmo Passei de nível, moleque Me assustei para variar Só não estava esperando Ai, meu coração E aí, continua esse caminho do desbravador Ou não? Ah, se eu pegar o... Os Bandring aqui Eu vou abrir praticamente toda a árvore Verde, Forager Mesmo assim eu vou pegar o Commodities Porque eu acho que eu vou passar de nível rápido agora Porque eu vou vender os ferros Tenho muito ferro no inventário E vai ser interessante vender eles Na verdade eu tenho que ver se vale a pena Transformar o ferro em aço Dependendo da ocasião ainda Ah, mas eu tenho que fazer uns testes Antes de passar de nível Bom, eu sei que vender o ferro Estava valendo quatro moedas Vou fazer aqui O teste com o Commodities Vamos ver se vai para cinco ou seis, né? Mas tá aí Estava valendo quatro Vender o ferro E agora Vale seis Beleza Agora eu tenho que esperar Uma das forneces Pararem de trabalhar A do peixe aqui vai parar já já Para mim testar o preço do aço Ver o quanto que o aço está valendo Para ver se vale mais a pena Que o ferro Ih, parou a fornece Que eu nem esperava Que ia parar de funcionar Olha que tava me dando carvão Tá, já vai começar a ter problemas De carvão também O aço é um carvão Dois ferros Então tem que valer Pelo menos Uns doze Deixa eu ver Quanto que vale um carvão Vale quatro Tá, então O aço O steel Tem que valer mais do que Dezesseis Senão já não valeu a pena Vale um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Exatamente É o jogo Então dá na mesma Agora o minério de ferro Vale três Eu gasto o minério de ferro E um carvão Carvão vale quanto mesmo? Quatro Então eu ganho sete Pelo crafting Ou melhor Pra vender sem o crafting E Menos Eu ganho seis Putz Se for vender só o aço Pois é Vale mais a pena vender separado Do que vender junto Do que fazer o processo Porém O processo de derreter aço É o que está me trazendo Bastante pedras preciosas Derreter aço não Ferro Não confunda Aço é uma coisa Ferro é outra Então eu acho que eu vou fazer tudo em aço Porque no final o valor vai ser o mesmo Não vou perder muito dinheiro nesse processo E eu acredito que eu aumento as chances De conseguir pedras preciosas As máquinas estão ficando paradas Porque eu estou em dúvida Fazer Ele vai faltar carvão Pra falar a verdade Mas eu acho que eu vou fazer tudo de aço mesmo Eu só quero ter certeza Se o aço vai me gerar pedras preciosas Eu não tenho certeza E pra isso eu vou tentar fazer o teste manual aqui Já que as quatro forneces estão de boa Estão fazendo Não, eu estou fazendo ferro Não é fazer ferro Eu vou fazer aço Seu Zé Biscoito Ah, uma coisa Eventualmente Os itens podem sair duplicados da fornece É verdade Então isso faz com que O steel seja também benéfico Porque a gente está processando tudo de novo Os materiais Correndo o risco de transformar eles Em vez de um steel Dois steels Mas eu quero ver se eles geram pedras preciosas E por isso eu vou testar manualmente aqui Até sair uma Se não sair Esquece É, eu estou achando que o steel não vai me gerar Pedra preciosa, viu Eu já não sei se vale a pena gastar o carvão pra isso Olha o tanto de steel que eu já fiz Trinta E até agora nenhuma pedra preciosa Então o steel só vai ser viável Quando não tiver mais ferro pra derreter Mas quando tiver ferro Vai o ferro Foi todo carvão agora Vou ter que começar a ir atrás de madeira Não vai ter jeito Então inteligente agora É o que? É Não vender os ferros Ficar com eles Ficar guardando eles pra fazer steel mais tarde Quando tiver sobrando carvão Se é que um dia isso vai acontecer Até porque o ferro nem está dando XP Dá bem pouquinho O aço dá um pouquinho mais pelo menos Na hora de vender Dá vontade de vender essas pedras preciosas de uma vez São nove, cara Não farei isso Porque o jogo pode travar Eu tô pensando aqui, hein Passar fome não é tão ruim Isso ficou esquisito, né? Mas passar fome não é tão ruim Só por quê? Porque tem uma skill Que aumenta o XP De acordo com a comida que a gente come Isso quer dizer que se a gente transformar O nosso personagem em uma máquina De queimar carboidratos Ele vai ganhar mais experiência Quanto mais experiência Mais skills Hum, é interessante Essa hipótese Bem interessante Vou passar de nível a moda antiga, né? Pegando itens Aí, passou o nível Então bora abrir essa camada aqui Peraí Cooking Eu fiquei em dúvida agora Porque eu posso fazer tipo um caminho assim, ó O cooking eu vou pegar Então isso daqui eu vou liberar Esse cara aqui eu vou pegar Então esse aqui eu vou liberar Eu só não sei se esse de baixo aqui eu vou pegar E aí Eu já liberava esse Também E aí eu não precisava gastar um ponto Com isso daqui que não serve pra nada Porque eu ia pegar esse daqui Só pra abrir mais dois slots Mas não vou fazer isso Vou pegar o reflorestamento, então Vamos ver o que tem embaixo Se for algo útil Foi uma boa A gente ter feito isso antes E o que tem embaixo É agricultura Que não é interessante Mas tudo bem, né? Pelo menos eu tentei Próximo a gente pega os coraçãozinhos aqui Pra abrir mais espaço Eu acho Não sei O jogo querendo me aprisionar Nas rochas Que maldade é essa, jogo? Olha a besteira que eu fiz, bicho Até bugou a música do jogo Eu joguei tudo Eu joguei tudo só pra arrumar o inventário, cara Nossa Olha Olha o que eu fiz, tá ligado? Joguei 200 lingotes de ferro E o jogo não aguentou, não O jogo ficou travadinho Uma dessa eu vou acabar crachando o meu mapa Tem que ficar esperto Deixa eu comprar uma ilha, né, mano? Ô, já tô quase uma hora nesse mapa Eu não comprei nenhuma ilha nova Como assim? We land Mais cara Valeu E aí Vem uma brincadeira Olha que bom Olha que bom Era o que eu estava precisando Pois se eu tô com três corações E ter a barra maior Vai ser legal Mas como que era a brincadeira Desse mapa mesmo? Eu não tenho certeza mais Acho que eu tinha que bater Numa sequência certa Vou bater em cada uma Vou colocar ponte em tudo, né? Vai a madeira da peste Tanto que até faltou Pronto, agora sim Aí você Faz o que mesmo aqui? Martela Martela tudo Martela bonito Foi Ah, eu tenho que fazer, né? Flamigerada Chave dourada Quase esqueci do meu castigo, né, Lucas? Você tem que fazer A chave dourada primeiro, mano Finalmente eu vou sair dessa marca Alarmante De poucos corações Eu não vou me matar no jogo Que não tem monstro Beleza E aí? Boa Muitos corações Muita barra De energia E agora eu tenho que voltar A lidar com aqueles bugs De eventualmente Não conseguir quebrar coisas Que nascem em cima dos botões Eita, passei de nível No cungumelo, bicho Então eu vou pegar isso daqui Pra liberar O restante dessa árvore verde De skills E saber o que eu vou comprar Na próxima já Se vai ser uma ou duas skills E? Oxe Incubation? Ah, não posso usar isso daqui Então eu tenho que pegar a gula É a única coisa que vai interessar E também esse cooking aqui Quando eu liberar esses dois itens Aí eu posso começar a maluquice De virar uma máquina consumidora de carboidratos Vai começar a ficar com muita fome, né? Na verdade nesse caso Eu tenho até dúvida Se fazer com que o alimento carregue mais Vale a pena Se o alimento carregar mais a barra de energia, né? Porque se a intenção é gastar energia Não sei se vai valer tanta pena Já que a intenção é comer mais e mais e mais A única dúvida que fica é Vai ter comida pra tudo isso? Pô, eu tô com mais de 100 peixes Por enquanto Vamos lá Quero comprar mais ilha Tô com muito dinheiro Não tô comprando ilha Mas peraí que eu não posso Deixar isso daqui de lado, né, cara? Eu tô podendo tirar As flores do puzzle agora Que interessante É, mas uma hora Deveria ser possível fazer isso mesmo, né? Mas não é isso que eu vim fazer Eu vim fazer A compra Meu Deus 13 mil Já cheguei no gargalo? Embaixo tá mais barato Mas é que é negócio, né? A gente tem que ir comprando as mais caras Ah, é por essa eu não esperava 13 mil, cara Tô juntando dinheiro Há mal o tempo, velho Passando de nível Vamos lá Comida é XP Quanto que um peixe me dá de XP? Nada Aí nem sei se compensa tanto Dá, é alguma coisinha É melhor do que nada Pra falar a verdade, né? Vamos lá Vamos começar com a brincadeira fitness Vamos zerar nosso estoque de peixes Sai, galinha Mano, eu tô derrubando árvores Sem ligar isso aqui antes Deixa de ser burro, cara Ligando a pedra ali, né? A gente ganha mais XP Ao derrubar uma árvore Mas gasta bem mais energia Ah, o custo de energia Tá ligado A pedra estar ativada ou não Queres mais XP? Gaste mais energia Pô, mas aí dá pra pilantrear o jogo, hein? Como? Mostro pra vocês Deixa eu só comer que o negócio tá feio Os hits Eles ficam salvos Nas estruturas Ou seja Eu posso Sem o encantamento Fazer a maior parte Do trabalho De tentar derrubar a árvore Depois eu ligo o encantamento E só derrubo as árvores Ganhando mais XP Assim a gente não gasta tanta energia Só que o meu inventário Tá uma bagunça Deixa eu voltar lá Eu não sei se foi impressão também, né? O fato de ter ligado A pedra Que dá mais XP Aumentar a quantidade De energia que eu consumo O inventário tá melhor Agora Deixa eu fazer um teste aqui De gasto de energia Batendo na árvore Sem a pedra estar ativada Batendo na árvore Com a pedra ativada Opa A árvore acabou Eu acho que não tem muito a ver, não Derrubando a árvore Com a pedra ativada Desativar a pedra E derrubar a outra árvore Parece que é meio aleatório, né? Na verdade eu acho que não tem muito a ver, não O que acontece É que com a pedra ligada Não é só a XP que muda É a velocidade com que se quebra alguma coisa também Deixa eu ver Vou contar os hits 11 hits Pra derrubar uma árvore Com a pedra Sem a pedra 15 Então quer dizer que eu não deveria estar usando essa pedra Tá, tá, tá Eu tô entendendo Tô entendendo qual vai ser o esquema Na parte da madeira Eu posso derrubar a árvore do começo ao fim mesmo Nesse esquema Agora na parte das rochas Que eu tava fazendo errado Eu deveria quebrar as rochas Sem estar com a pedra ativada Ativar a pedra apenas na hora de dar o último hit É, dá mais trabalho Eu não sei se vale mesmo a pena Mas eu ganharia aí Se for a mesma quantidade das pedras Eu ganharia de 3 a 4 hits extras Nas rochas 3 ou 4 hits extras Que poderiam gerar Gemas extras Que poderiam gerar mais dinheiro Que poderiam gerar mais ilhas Passa de nível Mais uma vez E agora eu vou começar a dar uma cutucada aqui Na parte de magia Pra ver se a gente libera Alguma coisa Super interessante Ou mais ou menos interessante Mesmo que essa skill em si Não sirva pra gente Talvez venha alguma coisa boa A nível de pedras preciosas Em algum canto aqui Da árvore de magia Então Lá vai Liberei Magia de fogo Não é útil E reagente Pra fazer as poções serem mais rápidas É Vai ser um lugar de seca isso aqui Mas vamos explorando Um terreno desconhecido Já estamos na situação De fazer outra forneição E acabou o ferro pra derreter Ih Acabou os minérios É o caso de começar A fazer o aço mesmo então Quebrar esse arbusto Arbustinho do começo Desculpa amiguinho Eu tenho uma fornece Para construir Aqui mesmo Vou conseguir ter acesso ainda Né fornalha ou não Não Ah a fornalha não bugou Tá eu posso ir pro baixo ainda Ah não mas ficou ruim demais Não quebra essa fornalha Quebra a fornalha Não dá pra quebrar a fornalha Não dá pra quebrar a fornalha Ixi como eu vou quebrar a fornalha É verdade Não sei peraí Bota alguma coisa pra cozinhar E tenta quebrar ela Ah é possível quebrar a fornalha assim Oi Desculpa a fornalha Eu tava esperando que ela fosse bugar né Com esse sistema das pontezinhas aqui Aí eu ia alcançar as outras duas coisas Mas não foi o que aconteceu E o tijolo Tá valendo quanto hein Uma pedra Vale duas moedas Um carvão Vale Quatro Então vale oito O tijolo tem que valer Mais do que oito Pra valer a pena E Eita Vale seis Que lixo Bom Fábrica de aço Pode começar minha filha Fica chegando 13 mil logo Pra pegar outra ilha Ilha cara da moléstia Começar a vender os aços né Eu quero 13 mil Só Esclarecendo o negócio das skills Eu tô confuso sabe por quê? Porque eu fiz um julgamento errado Eu pensei Que o efeito de XP E o efeito de Aumentar a velocidade De quebrar O objeto Seja madeira Ou seja minério Uma rocha no caso Era a mesma coisa mas não é O que acontece é que a pedra De minerador Dá mais XP E a pedra De lenhador Dá mais velocidade Então são coisas diferentes São efeitos diferentes Eu pensei que Compartilhavam os efeitos Mas não Uma coisa Uma coisa Outra coisa Outra coisa Mais um nível passado Mais um momento de dúvida Nível 24 hein Olha só a responsabilidade hein Bom vou seguir na intenção De abrir a árvore mágica Pegando alquimia Que eu não posso usar Porque eu não fui implementado No jogo ainda Mas quem sabe Não abre alguma coisa legal depois Ih Aprender receitas de poções E aumenta As chances de spawn De recursos naturais Cogumelos Flores Arbuços Talvez Minérios Aí já não sei Pode ser interessante Pode ser Já deu 13 mil Mas não sei se é o 13 mil Necessário Se eu preciso De 13.500 Eu não lembro agora O número quebrado que era 34 barras de steel Vendidas E o jogo Muito bem Jojado Tá tudo bem Voltou Voltou Tá tudo bem Tudo tranquilo Aconteceu nada Vai ser 14 mil Posso pegar a ilha nova né Bora lá Deixa eu derrubar as pedras Que aparecem no meu caminho Tá vendo Porque tem que se amar as pedras Vamos lá Ilha super cara Ah ela era cara Porque tinha bastante minérios É isso? Não é porque ela é distante Quais são os preços agora? 18 mil Nossa senhora 18 mil E aí Luca Vai ter a moral? Bom com esse monte de pedra Que tem aqui Eu vou passar de nível Isda Ali é barra de fome Velho Ela nem consegue acompanhar Unidunite Salamemingue Escolhido Surfer Nem lembro mais a música Meu Deus Espera aí Unidunite Salamemingue Escolhido foi você Mas não tinha um sorvete No meio Sorvete colorido Escolhido foi você Ah não sei Essas músicas dementes Eram tão legais Pedrinhas pequenas Tem uma chance Mas muito Muito maior De dropar coisas Engraçado isso né Mas tá bom Pedras grandes Elas não Aparecem mesmo Essas montanhas aqui ó Geram umas coisinhas E tal E depois para Depois fica bem difícil Só porque eu tô falando Essa daqui já me deu Dois cristais né Sendo que eu acabei De derrubar um negócio Que não dropou nada Negócio gigante Até por isso Estava brincando de Unidunite Pra ver se Desbugava né Na chance de talvez Ser um bug Mas na verdade não era A possibilidade é menor mesmo Eita level up Vamos lá Vamos continuar abrindo magia Essa aqui sem sentido Mesmo só pra conhecer a árvore Tem mais andar pra subir Aqui tem Tem mais um andar Pera aí Mas eu abro em cima Ou embaixo Aqui vai abrir Aqui não vai valer a pena Aqui vai abrir duas Vamos lá Abrir a árvore Máximo que pode Mesmo que A skilling se não interessa Olha só Pena E buffs Ih Essa aqui foi ruim hein Não valeu a pena Valeu sim A gente tem que conhecer As entranhas do jogo Ai 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 Olha só Eu cancelei O super carregamento Mas levei um hit né Tava demorando Tava demorando Pra levar um hit Pro fome Mas Tava demorando Vendi mais um monte de coisa E já tô com Quatro mil de novo Mais um level up Continuando aqui Na árvore de magia Liberar mais Duas coisas misteriosas E serão O que será O que será Confusão Não vou poder usar agora Side effect também não Pois é Ai meu Deus do céu Consegui Finalmente Consegui quebrar uma dessas né Tanto misclick Uma hora Uma hora Ia dar probleminha Fazer aquela funnice nova né Agora de verdade A galinha Pera ai meu Eita Passei de nível E continua desbravando Eu vou pegar esse Cooking primeiro Sei não Tô com medo de começar A faltar comida mesmo Quer dizer Tá meio longe ainda Mas vamos lá Fishing animals Are more likely to spawn Olha só Pegar mais peixes Pode até ser legal Eu acho que é mais chances De vir peixes E não vir porcarias aqui né Nas armadilhas Nível passado Nível do passado Bom o que que eu vou fazer Como aqui tá apertado Não tem muito mais coisa Pra liberar Se bem que aqui Seria interessante Mas o que eu quero fazer primeiro É esse daqui ó Aumentar a chance de vir Peixes e animais Talvez mais galinhas Eu já tô até matando galinhas Porque tá começando a ficar Muito cheio né Mas vamos lá Baiting Vrau Aí apareceu duas coisas Que eu não posso usar Arquearia E caça Estou intensificando bastante A coleta de madeira aqui E o resultado já dá pra ver né 200 madeiras no inventário 160 unidades de carvão No inventário E não era pra me tá batendo Isso aqui agora Tem que fazer um encantamento primeiro Na verdade eu posso Só não posso quebrar Pra ganhar mais XP depois Contina boa de ganhar dinheiro Já estou já beirando os 9 mil Metade do que eu preciso né Eu preciso de 18 mil Cara Acho que não vai rolar mais ilha Nesse episódio não Mais de duas horas de gravação já Sem não viu Sem não Eita Tomei uma frutinha Passei de nível Que susto Não esperava mesmo Caramba Mano Eles tem que mudar esse negócio aí Vou matar pessoas no coração Estou avisando Bom vamos continuar abrindo A árvore aqui né Do destino Só por abrir mesmo Gastando pontos Sem muita função Apenas tentando enxergar Um pouco além Olha só Endurance Reduce energy cost Diminui o custo De energia em um quarto Legal Fé Bom já sei o que eu vou pegar Na próxima né Endurance Caramba A fornalha Rendeu aqui duas pedras preciosas De uma vez só Foi dois efeitos Sendo ativos ao mesmo tempo De trocar minério por gema E o de duplicar o item saído da fornalha Não sabia que isso era possível Para mim era um ou outro Estamos sem minerais Estamos sem minerais Onde estão os minerais Peraí É 16 mil ou 18 mil que eu preciso É 18 né Eu posso comprar uma mais barata aqui do lado Até duas Tem que o preço vai Crescendo né É eu não tô conseguindo minério nenhum Acabei de colocar tudo Que eu tinha conseguido de minérios Depois de um tempo Para spawnar E não tá boa a situação né 8 ferros 15 ouro Isso não é nada Carvão já não é mais o problema né Acho que no final das contas Esgotei o jogo Pelo menos a minha estratégia Eu teria que pensar em outra estratégia Talvez Mexendo com agricultura Ou outra coisa Falta de minério Isso tá aí Nunca parei pra pensar nisso Que ia faltar ouro e ferro Mas tá faltando Tá sendo o gargalo Tá sendo aonde A nossa história está se enroscando Está se esbarrando Vamos lá Vou jogar metade dos aços aqui Ui Atrapou tudo Nossa Que emocionante Fei dinheiro Isso foi metade hein Eu ia ficar com a situação Duas vezes pior Se tiver jogado tudo de uma vez né Eu tô pensando bem Eu tô perdendo nível Em fazer isso né Tô vacilando Eu acho Tem que Eu não cheguei a passar de nível né Eu passei Passei sim É eu acho que eu gastei XP Nessa aí agora Vamos lá pegar isso aqui Vai liberar duas coisas novas Diminuir o custo Das ações Na questão de energia Librei três coisas Olha que legal Word Armadura Aumentar o máximo de HP e energia E shield Uma coisa que eu não testei ainda Que eu vou fazer aqui É a estrada né A gente chegou a liberar a estrada Do crafting dela Numa hora específica Aqui da série Eu não testei ela né Já que tá sobrando tempo Agora tá sobrando tempo No jogo né No caso Dá pra gente brincar com isso Build A estrada Custa quatro pedras Eu acho que ele deve andar mais rápido né Por onde tem estrada Só que onde tem estrada A gente acaba limitando também Nossa movimentação né Ou melhor A área de spawn E ele anda mais rápido Assim na estrada Mas é bem pouco né Ó Zig zag Zag zig Zig zag Zag zig Cara Falar a verdade Eu nem sei se realmente Tá aumentando a velocidade Eu acho que não aumenta a velocidade não Só visual mesmo Que coisa Por essa eu não esperava Podia jurar que isso ia aumentar a velocidade Ainda bem que eu não jurei Tantas fornalhas E tudo parado Tudo parado Porque não tem minério pra derreter Que momento triste De nossas vidas Tijolo Eu acho que não pode render Pedras preciosas não né Não faz nenhum sentido Bom a estratégia agora seria o que Deixar o mapa aberto Esquecer o jogo aberto Por um tempo Voltar depois Quebrar aqui Esses minérios que vão aparecendo Proventura Vender tudo E deixar o mapa aberto E repetir o processo Então parece que chegamos No lugar que eu queria chegar E estranho né Esperava encontrar ilhas Muito mais caras Mas paramos na ilha De 18 mil Deixa eu dar mais uma olhada aqui Compra Comprar Não quer comprar Bom quem sabe em off Eu não acabe seguindo um pouquinho mais Com isso daqui Mas por enquanto Eu vou ficando de boinha aqui O que tá acontecendo aqui atrás Tem 15 galinhas aqui É isso É Beleza E aí talvez daqui um mês Mais ou menos Eu trago pra vocês aí Como que ficou esse mapa final De contas né E vou ver se eu faço também Uma análise né Tipo uma review Dos trailers do jogo Que mostram os vários outros conteúdos Que irão sair Enquanto isso Vai encerrando o vídeo galera Então muito obrigado a todos Que acompanharam o vídeo Até aqui Forte abraço E fui Valeu galera Tchau 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 Tchau.